Nos próximos capítulos da novela Travessia, Ari irá sair com Tonho de carro quando vê Kiara conversando com um homem de moto. Em choque com a cena diante dos seus olhos, Ari deixa o filho trancado no carro com os vidros fechados e vai atrás de Kiara. Os dois começam uma discussão e três horas depois, Ari se lembra do filho. Quando ele volta para o carro, uma ambulância tá saindo do local e Elo avisa o que aconteceu com o menino. Brisa vai parar o velório de Tonho e vai se vingar do Ari de uma forma sensacional. Ele vai pagar muito caro pelo que fez. Tudo poderá acontecer quando Ari sair com Tonho de carro. Curioso, o menino pergunta. Pra onde que nós estamos indo, papai? O rapaz responde. A gente tá voltando pra casa do tio Guerra, meu filho. Já já a gente chega. De repente, Ari vê Kiara conversando outra vez com o rapaz da moto. Furioso e com ciúmes, Ari encara a cena e questiona. Mas o que é aquilo? O que está acontecendo ali? Sem pensar duas vezes, Ari estaciona o carro e avisa. Fica quietinho aí, Tonho. Fica quietinho que eu já volto. Tonho pergunta. Eu vou ficar sozinho dentro do carro. Ari responde. Eu já venho. Não precisa ter medo. Ari trava todas as portas do carro e os vidros se fecham automaticamente com Tonho dentro. A filha de guerra percebe a presença de Ari. Dispensa o rapaz da moto e o questiona. O que você tá fazendo aqui? Sem conseguir segurar a sua raiva, Ari responde. Eu é que te pergunto isso, Kiara. Quem é esse homem que você estava conversando? Kiara responde. É um amigo meu, ué. Eu não posso mais ter amigos, Ari. Nesse momento, o filho de Núbia fica ainda mais furioso. E fala. Eu vi bem o jeito que tu tava olhando pra esse teu amigo, Kiara. Eu não gostei nem um pouco, viu? Eu também percebi o jeito que ele tava olhando pra tu. Kiara começa a dar risada e fala. Ah não, Ari. Não me venha dizer que você está com ciúmes de mim. Ari retruca. Que mané ciúmes. Eu não tô com ciúmes. Eu só não gostei do que eu vi. Kiara continua dando risada e comenta. Você com ciúmes é a coisa mais fofa do mundo. Mas não precisa ficar assim. Eu juro que era só um amigo. Kiara arranca um beijo apaixonado da boca do rapaz e pergunta. O que você vai fazer agora? Completamente esquecido de que Tonho está trancado dentro do carro, Ari responde. Eu não vou fazer nada. Por quê? Kiara responde. Tem um restaurante aqui na frente. Dá pra gente ir a pé. Vamos lá almoçar. O que acha? Ari responde. É uma ótima ideia. Acompanhado de Kiara, Ari sai andando sem olhar para trás. E sem se lembrar de que esqueceu seu filho dentro do carro. Três horas se passam até que Kiara pede a conta do restaurante e pergunta. Você veio de carro? Nesse momento, a ficha de Ari cai. O rapaz arregala os olhos, entra em choque e fala. Minha nossa senhora, o Tonho! Ari sai correndo o mais rápido que pode e confusa, Kiara pergunta. O que tem o Tonho, Ari? Por que você está apressado desse jeito? Ari não responde e continua correndo o mais rápido que pode até o carro. Quando ele chega no local, Ari vê diversas viaturas e uma ambulância saindo em alta velocidade. Ari vê a porta do seu carro aberta, começa a chorar e pergunta. Cadê o meu filho? Cadê o meu Tonho? A delegada Elô aparece furiosa e fala. Eu sabia! Eu sabia que era o filho da Brisa! Vem cá! Você não tem vergonha na cara, não? Kiara aparece e questiona. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Ari continua chorando e avisa. Eu quero ver o meu filho. Onde é que o Tonho está? Cadê ele? Outra vez, Kiara pergunta. O que aconteceu, Ari? Furiosa, a delegada Elô responde. O seu namoradinho deixou o filho dele trancado dentro do carro por horas. Uma mulher passou aqui, viu a criança passando mal e decidiu chamar a polícia. Kiara surta. Como você fez isso, Ari? Ari grita ainda mais alto. Cadê o meu filho? Sem conseguir segurar a sua raiva, Elô responde. O Tonho acabou de ser levado por uma ambulância, Ari. Ele estava muito mal. Já não respirava há não sei quanto tempo. Ari começa a chorar mais ainda e diz. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz uma coisa dessas. Eu não acredito. Elô quase avança em cima de Ari, enquanto grita ainda mais alto. Então é por isso que você está lutando pela guarda do menino? Você foi um irresponsável. Você tirou o Tonho da mãe dele. Deixou ele em risco para ficar de namorico no meio da rua. Você é um lixo de pai. Um lixo. Você pode ter acabado com a vida do seu próprio filho. Ari continua chorando e corre até o hospital para ver Tonho. Não demora muito, até que a notícia de que o menino não aguentou e veio a falecer percorre toda a cidade. Brisa sente o seu mundo acabar e chora como jamais chorou em toda a sua vida. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Não posso. Isso só pode ser um pesadelo. Tiraram o meu filho de mim. Eu nunca mais vou ver o Tonho. Nunca mais. Creuza abraça Brisa com força e fala. Eu estou aqui com você, minha filha. Tenha fé porque nós vamos passar por essas juntas. Eu lhe prometo. Brisa continua chorando. A minha vida acabou. Eu não sei o que vai ser de mim sem o meu Tonho, madrinha. Eu não quero viver sem o meu filho. Marineide, Joel, Otto, Karina e diversas pessoas aparecem para tentar consolar Brisa. Enquanto isso, na casa de guerra, Ari continua chorando e fala. Eu não vou me perdoar por isso nunca. Nunca mesmo. Kiara tenta o acalmar e pede. Respira fundo, meu amor. Acidentes acontecem. Guerra fica em silêncio. Núbia aparece e, transtornada com a notícia, fala. Eu tenho certeza de que tudo isso é culpa da Brisa. Ari fala. Foi tudo culpa minha, mãe. Fui eu que deixei o Tonho dentro do carro. Núbia retruca. Mas eu tenho certeza de que a Brisa ficou jogando energia ruim para isso acontecer. É tudo culpa dela, meu filho. Você não pode se culpar por isso. Eu não vou deixar. Ao lado de Dina, Guerra chora. A sensação que eu tenho é de que eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Eu não sei como vai ser chegar em casa e não ter o Tonho por perto. Dina também chora e fala. Tá doendo demais, seu Guerra. Tá doendo muito. E o pior de tudo, coitado do Ari. Eu já entrei em contato com a funerária. E o velório do Tonho vai começar mais tarde. Guerra diz. Eu não sei se eu tenho forças pra isso. Todos continuam chorando até que algumas horas se passam e o velório de Tonho começa. Diversas pessoas se reúnem para apoiar Brisa. Quando Ari chega, a mãe de Tonho não consegue segurar a sua raiva e avança em cima dele enquanto grita. Está feliz agora, seu lixo. Você conseguiu o que queria. Não conseguiu? Tirou o Tonho de mim pra sempre. Eu nunca mais vou ver o meu filho por tua culpa. Seu imundo. Diversas pessoas tentam separar os dois. E Ari continua chorando. Foi um acidente. Eu juro que foi um acidente. Eu não queria ter feito uma coisa dessas. Brisa avança em cima dele outra vez. E grita ainda mais alto. Acidente vai ser a minha mão na tua cara, Ari. Eu não vou deixar isso barato. Você acabou com a vida do nosso filho. Você acabou com a minha vida. Creuza e Elu aparecem na mesma hora e puxam Brisa enquanto pedem para ela se acalmar. Horas se passam e quando o velório de Tonho termina. Brisa volta para sua casa, ainda arrasada, e diz a si mesma. Eu não sei o que vai ser de mim de agora em diante. Eu não sei e nem quero aprender a viver sem o meu filho. Creuza também chora e fala. Minha filha, eu não sei nem o que te dizer. Também tá doendo muito em mim essa perda do Tonho. Mas eu te garanto que nós vamos passar por isso juntas. Tenha fé, minha filha. Tenha fé. Elu aparece e fala. Creuza, a gente precisa dar algum relaxante para Brisa. Alguma coisa. Ela vai ter um treco daqui a pouco. Creuza fala. Não é pra menos, não é, Dona Elu? A coitadinha acabou de perder o filho. Mas eu tenho um relaxante poderoso aqui. Eu vou dar pra Brisa e ela vai se acalmar. Sem perder tempo, Creuza vai fazer o que falou. Pega o relaxante e leva até Brisa enquanto pede. Beba isso daqui, minha filha. Vai te ajudar a se acalmar. Ainda com o coração despedaçado, Brisa fala. Eu não quero me acalmar. Eu quero meu Tonho de volta. Eu quero meu filho aqui comigo, madrinha. Creuza insiste. Por favor, Brisa. Toma isso daqui. Eu tô lhe pedindo. Brisa continua chorando e sente uma das piores dores do mundo. Até que pega o relaxante de Creuza e toma. Poucos instantes se passam até que ela pega no sono e dorme. Elu olha para Creuza e fala. Eu vou dar um pulo em um lugar que eu preciso ir. Qualquer coisa, você me telefona. Está bem? Assim que a Brisa acordar, você me chame. Creuza diz. Acho que agora ela vai dormir por horas, Dona Elu. Coitada da minha bichinha. Ela jamais iria merecer uma coisa dessas. Brisa continua dormindo. Até que, de repente, a delegada Elu volta. Brisa ouve o barulho da campainha. Abre a porta e Elu diz. Brisa, eu tenho uma surpresa para você. Isso tudo foi um plano para você recuperar a guarda do seu filho. Tonho aparece vivo e com um sorriso no rosto, grita. Mãe, eu estou aqui, mamãe. Brisa o abraça com toda a força que tem. Chora emocionada e grita. Meu filho está vivo. Obrigado, meu Deus. Até que, de repente, ela acorda. Brisa percebe que tudo foi um sonho. E continua chorando. Meu Deus. Foi só um sonho. Faça um milagre em minha vida. Faça esse sonho se tornar realidade, meu pai. De repente, Brisa ouve o barulho da campainha tocar. Brisa tenta enxugar as lágrimas de seu rosto. E quando abre a porta, dá de cara com a delegada Elu. Confusa, a moça pergunta. Dona Elu, aconteceu alguma coisa? Elu responde. Eu tenho uma surpresa para você. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.